Fala galera do canal Hooligans, eu sou o Tranquilo Humanos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e eu tô aqui pra fazer um vídeo de madruga, velhos, é uma parada que vocês vão achar sinistro, eu não tô acreditando que tá acontecendo, eu tô gravando esse vídeo 1h32 exatamente, tá aqui no meu relógio, eu tava assistindo The Witcher e aí deu uma vontadezinha de jogar o WoW, então eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, tá? Vamos abrir aqui, desculpa tá falando um pouco baixo, o povo já tá dormindo aqui em casa e não tem como fazer um vídeo falando, berrando né, do jeito que a gente costuma fazer, olha aqui, eu tava fazendo as quests na Aliança, porque a Aliança eu já liberei a parte 1 do voo do Desbravador e aí eu quero fazer a parte 2 no Mage lá pra eu poder pegar a reputação com o Najatar e pegar a reputação com o dos Gnome lá né, Gnomekan, Gnome não sei o que E aí, Gnomekan, aí eu tô tentando jogar, por exemplo, eu tenho as reputações com a Criatina, mas eu queria jogar de Mago, então, por exemplo, se eu entro na Criatina aqui que tem minhas reputações, isso na Aliança, tá galera, eu vou entrar aqui, vocês vão ver Calma aí, bem dormido, vamos ver se vai acontecer, aí ó, bugou, caí, tomei desconect, foda-se, tá ligado? Aí eu vou pôr o e-mail aqui de novo É, peraí, deixa eu lembrar a senha Eu acho que é essa aqui Eu posso pôr lembrar a conta, né, meus queridos, pra eu poder logar direto, vamos ver se vai dar certo Aí ó, vou escolher o ou-1, que é minha conta principal Loguei, beleza, nada aconteceu Agora se eu logar no Mago, se liguem Se liga no Drama Caiu num fucking abismo, não deu nem tempo de fazer nada agora, foi sinistrão Agora vamos fazer o oposto, vamos fazer... vamos logar na Horda, pra vocês verem o que que acontece Caras, eu não tô entendendo, véi, o que aconteceu, eu caí meio que num limbo ali E aí o... eu acho que o... o Will não tá entendendo que posição que tava o personagem Mas é estranho, porque os dois personagens não tão no mesmo lugar Cada um tá num mapinha diferente Vamos entrar no Boizão aqui O E-Protein, brabíssimo Vamos ver se ele vai conectar Ah lá O Boizão tá aqui, firme e fucking forte, véi Manos, o que será que aconteceu, cara? Será que é porque eu mudei de servidor? Será que, por exemplo, o Boizão tá no Asa e o outro tá no Nemesis? Ou será porque a Aliança e a Aliança tá caindo e é um sinal pra eu jogar na Horda? O que que cês acham? Deixa nos comentários Eu resolvi gravar isso aqui, uma encassetada da manhã Porque eu achei muito esquisito Eu já vou subir já E aí a galera que foi acordando vai assistindo aí Vai deixando a própria opinião, beleza? Eu quero terminar com o Guiz do Vo, véi Como é que faz? Vou ter que mandar um ticket pra Blizzard aqui Ver se ela consegue pelo menos resetar meus personagens da Aliança Não sei, véi Não posso ficar sem aquelas reputações, não Beleza, mano? Então, folhinhos da Zona, aquele abraço Tamo junto amanhã Aproveitando esse vídeo aqui Eu vou falar pra vocês Amanhã, se duas horas da tarde não sair um vídeo Eu vou abrir uma live, tá bom? Então a gente vai jogar junto aí Amanhã na parte da tarde Preparem-se pra colar E pra gente fazer uma baguncinha Beleza, meus queridos? Um abraço, folhinhos da Zona E lembra-se da noite Valeu, tchau Boa noite aí pra quem tá dormindo, né? Uh!